Música Nada mais ridículo que essa tentativa do lulopetismo de colocar em Ciro Gomes o rótulo de machista e desencavar o embate de Ciro com Dilma. Ciro saiu o vencedor porque trouxe argumentos lógicos, argumentos trazidos pelo presidente nacional do cidadania. Dilma está sendo usada para atacar Ciro pelo simples fato de, abre aspas, o 6% crescer e ter 57% do eleitorado para conquistar. Ciro Gomes tem a menor rejeição. Bolsonaro cai pelas tabelas e Moro, como bom marreco, está dando um voo muito baixo para quem quer ser a terceira via. O desespero bateu nas hostes do PT e não se bate em cachorro morto. A verdade, e a mais dura realidade, é que Ciro é a grande ameaça de Lula para 2022. E ao tentar usar Dilma para, vamos dizer assim, desgastar a imagem de Ciro, cada vez mais ele perde campo. Porque eu repito e digo, Lula não passa de um refrigerante de 3 litros, tem muito gás agora, quero ver se manter até o final. E é lógico, Ciro tem uma coisa que nem o Moro, nem Lula, e muito menos Bolsonaro tem, que são argumentos. Ele tem fatos e contra fatos não existe argumentação ou tentativa de tal. Porque a grande realidade é que Dilma foi um fracasso. Dilma era despreparada. Dilma foi a gerentona que faliu, que deixou, vamos dizer assim, pela sua incompetência, o Brasil entrar numa crise agravada por Bolsonaro. E quando eu digo isso, não estou sendo machista, eu só estou relatando a realidade dos fatos. Porque chamar uma mulher de incompetente não tem nada de machismo. O que tem de misto é uma detecção de um comportamento, de um resultado que não deu certo. Ponto. Machismo é quando você usa da mulher para fazer dela uma escada para os seus interesses. Que foi o que o Lula fez. Lula usou Dilma no início, no meio e no fim. E vamos combinar? Esta conversa já se encerrou. Mas o PT precisa arrequentá-la, porque não aceita perder. Mas, é o que eu digo, PT, Lula e todo esse gado vermelho, aceitem que dói menos. E tenho dignidade, de repente, nesse momento, pedir perdão ao povo brasileiro pelos erros que vocês cometeram. Porque é muito fácil apontar o dedo para os outros, mas ficar no vitimismo e no blá-blá-blá. Mas o povo brasileiro, ele está acordando para a realidade dos fatos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto